Apareceu uma tirinha ali no episódio do Family Guy que... Acho que o Quagmire pegou um Traveco Acho que já deve ter visto também, né? Provavelmente O Traveco foi atrás dele, na casa dele, daí ele fala... Eu sei que eles ficam discutindo a janela e ele fala no final pro Traveco Entra pelos fons Ah, é verdade O Quagmire pegava qualquer um Alguém tá ouvindo o meu raço? Não Não vi não Oh, cara, você quer dizer Eu vou dar sua vida pra você Pena Nossa Pena Minha Pena 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 na coca um bote aah poxa podia ter feito esse bagulho da da? da, pois é era um bote Javier era, era o John Cena vem cá, olha aqui uma coisa deixa eu ver uma coisa pera aí, pera aí, pera aí, fica aí, deixa eu ver uma coisa ai, o Javier não consegue ficar parado, me esqueci o que que tu fez Javier? cara, não dá dano, não dá dano, mas me empurra ai, meu, foi isso que eu comecei a rir ô, cara, ó ah, tu tá na escada é, mas foi isso que ele fez com o bote foi isso que ele tava indo aquela hora ai, mas é que eu achei que em amigo não funcionava, entendeu? entendi nada de luva, né? não é escopeta, né? tá merda vamos ver é não, era, era pra você pegar o Sheldon Sheldon tomei não, eu marquei sem querer eu ia marcar o Sheldon, aí se pegou bem na hora eu marquei essa daí não, alguém vai pegar? eu vou pegar não vou pegar não 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 O que que é? Nossa, eu achando que era um Eu achando que era um Uma besta roxa De baú Quando eu olho de quem é Cacarolina Nossa, eu não vou nem falar nada Que você me chama de besta roxa Tá bom Gente Sério que Sério que o tiro de besta não tá chegando lá Não chega não É, é besta, né É Tá vindo Ah, os botes Os botes Os botes já era O cara está aqui embaixo Tô vendo Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Entendi Não entendi Ele voltou pra quê? Ninguém morreu aqui Não tem cartão nenhum Pra pegar? Ah, não sei também Atrás, atrás, atrás Cara, o que que ele está fazendo na chuva? Eu não entendi também É, o amigo dele morreu ali Tem um monte de loot Tá, vambora Deixa eles Ali, ó Ih, coitado Não veio pro melhor lugar, não Aqui, aqui, aqui Comigo Comigo Esses botes Mais atrapalham Aqui Agora vem, vem Eu tô morto Já morri Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima Deu, cara Não sei, não sei Ele tá andando por aqui perto de mim Não sei Não tem coisa Toma Ah, que legal Eu nunca usei esse gesto Pra comemorar e quando eu uso o bug Eu vou a música Ai, vitoriazinha Boa